Estamos na Avenida Tancredo Neves Estamos acompanhando esse trabalho sendo realizado A equipe do SAMU conversando com a vítima Trabalho já em andamento Ele vai ser levado ao Hospital Regional Estamos na Tancredo Neves Ele não conseguiu frear perto do Valério Ele bateu na traseira de um carro E acabou se ferindo E projeto com fratura na clavícula Vamos acompanhar a chegada no Hospital Regional E tentar levantar informações Estamos acompanhando aqui a chegada Da unidade de resgate Um acidente que aconteceu Temos aqui um acidente que ocorreu na Tancredo Neves O rapaz não conseguiu frear e acabou atingindo A traseira de um veículo Vai receber atendimento agora e vamos com informações da equipe do SAMU O SAMU funcionado ali no parceria de atender um paciente de acidente Exatamente, é uma colisão ali O rapaz infelizmente não conseguiu frear Vindo a colidir O SAMU se encontrava sentado no local Referindo bastante dor na região da cravícula Com possível fratura Tivemos os procedimentos ali e conduzimos o mesmo até o Hospital Regional Você estava curtindo a ocorrência? Condutor Ademilson O SAMU O SAMU Obrigado.